Magnetismo pensual, força de encanto, dó, impressionismo, luz natural, harmonioso tom, carisma e brilho de cristal, hipnose no olhar, transcendental, fascínio sensual, nascidos para amar, catalizando tantas emoções, magnetizando tantas vibrações, Runas e búzios, numerologia, astrologia, tarô e magia, anjos doentes e filosofia, segredos do magnetismo pensual. Runas e búzios, numerologia, astrologia, tarô e magia, anjos doentes e filosofia, magnetismo pensual. Magnetismo pensual, força de encanto, dó, impressionismo, luz natural, harmonioso tom. Carisma e brilho de cristal, hipnose no olhar, transcendental, fascínio sensual, Nascidos para amar, catalizando tantas emoções, magnetizando tantas vibrações, Runas e búzios, numerologia, astrologia, tarô e magia, anjos doentes e filosofia, segredos do magnetismo pensual. Runas e búzios, numerologia, astrologia, tarô e magia, anjos doentes e filosofia, magnetismo pensual. Magnetismo pensual. Magnetismo pensual. Harmonioso tom. Legenda Adriana Zanotto